é isso aí galerinha fantástico de volta canal FIFA Trade Channel na área vamos lá, nesse videozinho aqui vou mostrar pra vocês basicamente o que nós vendemos no decorrer do dia lembra que nós passamos a dica anterior olha aqui, o resultado do video hoje cedo vou tentar passar no finalzinho desse video mais alguns jogadores que estão em alta no mercado, tão interessante então vamos lá tem um jogador bem enigmático não é nenhum desses aqui só que é só o resultado de hoje do video de hoje cedo as 9 saiu, hoje cedo 9 horas saiu um video, estava programado já acabou saindo bati aqui e saiu então olha só que interessante pegamos bem barato, todos aqui bem baratinhos vocês viram as telas, eu não vou mostrar agora pra não comer o nosso tempo mas show de bola, deu super certo vendi um Subacit aqui no teste não está saindo, não é o momento ainda mas acabou saindo, vocês sabem que lançando as 5 um ou outro vende mas não é o momento ainda então não vou passar essa dica esse daqui é um que eu vou passar hoje Paulo Lopes Paulo Lopes então vou passar o pau aí pra vocês vou passar esse jogador aqui pra vocês que está saindo bem interessante aqui esse é outro que eu vou passar pra quem tem pouquíssimas coins quer alavancar algumas coenzinhas aí no mercado pra passar pra outros itens então esse daqui é um que está bem interessante está saindo bem no mercado a gente já vai passar ele pra você vou passar bem rapidinho o ideal é esse daqui que está saindo bem encontrando no lance aí dá pra comprar e já vender beleza? ó, esse aqui é um jogador enigmático eu falei desse item aqui já é um segundo vídeo que eu estou passando nesse aqui galera, comprando aí as 700 coins no lance 5 horas da manhã 5 horas, 5 e meia até 6 horas aí tem uma enxurrada de item como esse daqui 700 coins esse item aqui no lance dá pra comprar aí e guardar e depois vender eu já compro já coloco pra vender 3 horas ou 6 horas e vou atualizando no web app ou no companion eu uso mais o companion aí pra atualizar é rapidinho pelo celular já atualiza e show de bola e quando você vê já vendeu tudo então eu estou tabelando 1300 é o preço de venda dele é um jogador bem interessante pra venda aí né comprando bem barato se nós formos analisar agora vocês podem ver que dá pra vencer no lance ó eu já venci agora mesmo venci ó aqui ó já vencido ó 700, 700 e 800 né o ideal é pegar 700 aqui ó tem mais um lance é só dar o lance e deixar depois lança vocês podem testar lógico né vocês vão fazendo de cara assim pegar um monte não tá eu já tenho certa confiança no item eu sei que vai sair então eu já vou pegando aqui 700 e lanço 12 horas aí durante a noite vende ou pegando já a tarde já consegue vender eu consegui vender aqui ó umas 4 horas da tarde já estava tudo vendido comprei a maioria a grande maioria 5 horas da manhã aí 5 e meia né no lance comprando no lance às vezes encontra um outro 750 coins lá no compri já mas o ideal aí é comprar 90% aí de chance de comprar no lance de vencer lances beleza não tem muita gente em cima por enquanto não tinha né então já vendi todos aqui subimos nossas coins a gente tem algumas coisas investidas ali e aí eu venho subindo ó principalmente em termos de consumíveis né que tá bem embaixo aí então ó vendi vários mesmo vários vários ah que dica que nós passamos ontem então valendo bem dias valendo muito aí ó quem quiser pegar o nome completo Marcos Dias com Z final tá do Huracan vendendo muito aí nessa faixa mesmo tá hoje plataforma Xbox One dá uma verificada na sua outra plataforma aí beleza dá uma verificada na sua outra plataforma ok só pegar o item jogar lá ver quanto tá ele é do Huracan esse item aqui tá não sei se ele tem duas versões não sei o motivo dele tá caro o ideal é que comprem porque ele está nessa faixa aqui se vocês forem analisar perdi o vídeo anterior não vi então vamos dar uma passada por ele aqui que você vai ver agora quanto que ele está no mercado ó deixa eu dar uma olhada ó o outro é esse aqui ó tá ó já não tem 10 mil coins 10 mil coins esse aqui beleza cadê o outro lá que eu já vou passar por ele aqui ó pronto é esse aqui ó 400 ó tem um lance aqui você acha que eu vou deixar não tá eu já sei que ele está valendo os 4 tá ó eu dou o lance lá em cima e deixo tem mais um lance aqui que eu vou acompanhar já vou dar lança aqui porque as vezes eu nem consigo acompanhar já dou o lance e deixo né mas se eu acompanho é melhor olha a faixa de preço aí vale a pena ele vende hein pessoal ele vende bom vamos lá vamos passando aqui tudo que eu estou falando por conta e risco aí viu pessoal quiser testar quiser fazer já tem certa segurança né aí vem passando aqui isso aqui nós passamos essa dica vendendo aí ao sim anotem hoje está muito bom esse jogador aí lógico eu passo o jogador vocês vão lá no clube também né vão no clube vão no item vão no time vão na liga né aqui ó esse aqui eu passei ontem esse aqui eu passei esses dias tal roncalha passei ontem né esse também passei ontem show de bola vendemos todos que nós lançamos ok ó tá até os pratinhos do ar se nós conseguimos vender aí certinho ó vou zerar aqui vou zerar e já vou mostrar um dos melhores aqui que está hoje aqui qual que é dá uma olhada aqui ó aí ele aí ó esse mesmo ó deixa eu dar 1200 ó não tem 1200 1300 1400 1400 1400 não tem uau ele subiu ó 1700 1700 e tem aqui ó deixa eu dar uma olhada ó ó o lance aí ó será que a capacidade máxima não acredito mas ó o lance onde já está mas eu acho que eu tenho que zerar algumas coisas deixa eu ver ih mano tem que zerar tem que zerar ó e tá saindo vocês viram tá saindo muito tá vou tentar gravar aqui já lançar pra vocês pra vocês não ficarem de fora aí ó é só jogar isso aqui pra lá eu já tenho um espaço cinco espaços aqui vamos já lançar pra cá ó a gente já sai aqui e já vê lá como é que tá vamos dar mais uma filtrada aqui né 1700 ó 1500 ainda tá aí vamos ver lance aqui ó ó esse lance aqui ó vamos ver como é que tá e tem mais ó tem lances hein tem mais lance aí um minutinho será que tiraram lance? ah acho que tiraram compraram de 1500 deixa eu ver se tiraram o meu lance será que tiraram não? aí só vem aqui ó tirar vamos ver ah tiraram ó aí se dá de novo ó quando não atualiza você vem lá não tirar vamos ver se tiraram esse aqui vamos ver ó esse aqui é meu por enquanto tá então tá no lance aí por enquanto é meu deixa eu ver se aqui eles tão brigando ó eu acho que eles tão brigando ixi agora danou hein deixa eu ver ah vamos ver se a gente consegue pegar ah ultimate team não faça isso comigo danado ó saiu mais um de 1700 claro os caras tão vencendo lançando já aqui ó ixi a briga tá grande no lance hein aí vocês vão lá no time lá talvez né ó bom tem muito aqui ó jogador que tá saindo bem aí viu pessoal jogador que sai muito no ultimate quando você tá começando o time aí então é só ficar no filtro aqui talvez né você pode colocar na compra aqui e tal ó tirar o meu lance ali ó esse cara é danado hein depende do horário também né pessoal tô passando o item tenta vocês fazer o filtro vai em outro item no mesmo clube etc tá vai nesse aqui vale muito a pena hein qual que é o pro vou passar mais um então aqui vai vamos lá só pra vocês terem uma 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 aqui ó é o 82 esse mesmo deixa eu ver se é esse aqui deixa eu dar uma olhada deixa eu dar uma olhada esse mesmo tá ó lá ó o lance lá onde já tá 1100 vamos ver como que ele tá vamos ver como que ele tá opa vamos ver aqui 1100 não tem tinha um lance de 1100 lá né ó olha ó 1500 e 1500 vendi 1500 1400 venderia 1400 tem lance aqui uau hein será que se eu será que eu pego aqui no será ou não será que ficando aqui dá pra pegar alguns aí vai de vocês aí se quiserem testar tá geralmente sai uns de 350 400 é um ouro não raro tá dá pra pegar aqui lance no momento vocês viram que tá lá em cima né por enquanto tá lá em cima vamos ver se tem mais alguns lances interessantes desse item aqui ó vamos ver aqui ó 1000 ó tem ixi tem um de 350 lá no finalzão é vai ter que ser no no compre mesmo ó ó 1200 ó tá vale 1500 bom vocês viram que saiu um pelo menos um aqui vocês viram que saiu então dá pra ficar nesse item aqui lógico vocês vão lá no time também né ó beleza é premiere vale a pena lá e vamos lá vamos pro próximo um que tá saindo bem também é o quem tá saindo muito no mercado aí ó quem tá pronto quanto que ele tava mais ou menos bom esse daqui tava 1600 vamos dar uma sondada aqui né ó ainda tá 1600 se eu colocar 1700 tem muito hein opa 1700 aqui ó tem bastante ó lá tá não tem tanto também ó tem duas páginas aqui e menos né uma página e meia aí mas tem em comparação a esse 1600 aqui então tá acho que tá valendo a pena um que tá valendo um que não é que tá valendo a pena mas tá bem baixa aí é o Jonas né o Jonas ele tava muito muito barato e é um 84 né não sei se o pessoal tá fazendo investimento aí ó olha só 3 mil ó saindo agora tá 3 mil coins ó já saiu um de 3 saiu fora vamos ver se vai entrar algum aqui ou não será que entra ou não quem tem paciência né consegue comprar alguns e lance deixa eu ver olha lá tem uns lances doidos aqui ó 900 olha lá tá nessa faixa aí lance de 900 lógico um pouco mais difícil vencer aí mas dá pra acompanhar a noite talvez vocês possam comprar aí né vamos voltar lá no Austin só pra ver como é que tá 1.400 vamos ver sai um aqui ó ó 1.400 e o próximo 1.400 1.600 1.600 ó tá já saiu 1.400 aí saiu agora 1.700 ó vou pegar será que vende ou não 1.200 1.700 ó legal né legal não tão legal mas tá lá tá lá vamos lançar ele e ver se vende já tá vou lançar 1.700 uma hora vamos ver se sai nesse vídeo deve sair deve sair né aqui ó peguei por 1.000 por 700 vou lançar 1.200 tá logo sai esse item logo sai o ideal é vender a noite né quem já fez vocês viram lá no twitter meu lá né tá aparecendo na tela aí quem não me segue ainda vão seguir lá que geralmente tem dicas fantásticas gratuitas pra vocês também quando não tem vídeo geralmente eu lanço lá tá ó o Austin aí deve vender ó só tem mais do que lá vai vender logo tá esse tá bom demais ó esse daqui ó deixa eu dar uma olhada aqui nele esse tá bom no lance esse tá bom no lance esse aqui ó cabacele é isso daí ó vamos ver aqui como ele tá 900 preço de venda tá ó o lance ó 700 o ideal é pegar lance mais barato hein será que tem ou não opa 900 vamos tentar pegar um lance mais barato aqui deixa eu ver se tem aqui ó está lá no finalzão também e danado hein tá danado mas pra quem tem poucas coins aí quiser arriscar num item desse aqui ó pegando no lance aí vendendo pro 900 tá vendo ó 700 900 mas pra quem tem poucas coins beleza eu não não já já fico lá no mais pra cima que isso aí mas tem gente que tem poucas coins quer fazer vamos mostrar o pau aqui então Paul né vamos falar Paul então vai Paul esse ó Paul Lopes ó como ele tá aqui ó 1V1000 ó lá ó tá vendo ó e ele tá saindo bem beleza vende a 1000 vende a 950 considera 950 ó se eu lançar aqui eu devo vencer ó devo vencer devo vencer ninguém tá muito em cima desse item opa o que saiu oxe tá doido é ó lá 900 não tem muita gente em cima não viu dá pra vencer aí acho que 700 é o mínimo isso ó lá ó tá aí vai dando um lance aqui vendendo pro 950 ó lá ó vários lances eu devo vencer esses aqui acho que capacidade né é acho que é isso dei muito lance já então ó já acabou a capacidade aqui ó esses 50 itens tenho que dar uma zerada ali ó lá já venci um ó 750 tá vendo ó e já venci os outros aqui ó pra vocês verem que tá fácil tá então acho que vale a pena acompanhar esses itens aqui tem outros aí né tem aquele ah vocês querem que eu já lance lá o vender alguma coisa acho que foi o Austin deixa eu já lançar esse o Paul Lopes aqui aqui ó vamos lá vamos vender aqui 950 isso é por quantidade viu pessoal por quantidade 750 1200 vocês viram quanto eu vendi hoje à tarde aí desse item né então esse aqui ó é essa faixa mesmo de preço aí tá beleza essa faixa aí pronto ó lá o que que já vendeu aqui que eu já deve ter vendido ó é o Austin vamos ver ó lá tá bom tá saindo bem hein tá saindo bem esse item aí quem tiver interesse aí em fazer umas pesquisas aqui e tal ó opa ó 1200 1300 1500 ó já não tem ó 1700 logo mais que 1700 nem vai ter logo mais nem vai ter 1700 aí ó lá aí ó tem lances ali de 500 ó tá se der pra vencer tranquilo certinho ó vamos passar um outro aqui o jardel também tá bem barato né aí é pra quem tem poucas coisas eu tô passando mais aqueles que estão saindo muito no mercado tá pessoal esse daqui tá super barato ó esse aqui dá pra pegar aí no lance e já vender ó tá vender por 900 tal mas também só tô mostrando que é um que tá saindo bem também no mercado aí mesma coisa esse aqui ó ó ó muito barato também 950 vamos ver como é que tá aqui ó acho que 950 vende ó mas tem ó tá vendo ó 850 aí lança vocês não não perdem lança aqui ó vamos dar uma olhada aqui 650 ó ó o tanto de lança se eu der lança aqui ó consigo vencer todos ó tá então ganhou no lance 650 vendeu por 900 aí consegue vender fácil ou no compre né vocês quiserem ficar no compre aqui ó só aqui ó opa 900 900 desce 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 fica no 850 ó tá fica aqui só aqui na pesquisa geralmente o pessoal lança aí tá eu costumo dar lança nesse aqui porque não perco um beleza depois a gente vai vir com outros vídeos aí com vídeos mais interessantes até com itens mais caros tá isso aqui só foi uma passada na verdade era só pra mostrar realmente os itens que nós vendemos né e principalmente o Austin aqui que tá saindo bem que eu queria mostrar pra vocês tá tão tirando meu lance ou não ou tô vendendo tão tirando ou tô vendendo olha lá hein vocês querem que eu veja o o a liga dele aqui ou não ou não precisa vocês fazem vocês façam aí né deixa eu ver como é que tá aqui 2200 ó o lance tem lance ali 1700 ainda tem 1700 ó ó saíram mais 3 aqui tá vendo bom é um item que tá saindo bem vale a pena acompanhar aí beleza pessoal sucesso hein tamo junto abraço